Alê! Vai, Alê! Cadê o Alê? A! U! O filme é que tá com menos zoom, né, Tereza? Toca o zoom! Menos zoom! Os outros não vai dar pra ver o lance. Gatinhos comendo Doritos. Um e duas. Vamos tirar toda vez. Foi bem. Só um pouco. Alê! 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 Opa, achei que ela veio. presidente Henrique Fellendi... Alê! Ar tool né, do por tapense, o! Delia! Alê! Alê! Foque seixoto que tem mais�,rendsam! Alê! No! Dos s. Chega de filmar Vai Ale! 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 Ale boleiro! O gol dele vai parar, vale! Itad? Ok...